Neste domingo, um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio foi registrado em Pato Branco. A ocorrência foi registrada entre as ruas Clarice Serqueira e Chavantes, no bairro Amadori. Uma equipe do SAMU foi acionada e socorreu o motociclista que ficou ferido. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. No carro, nenhum passageiro ficou ferido, apenas alguns danos no veículo. A moto já havia sido retirada do local quando a nossa equipe chegou.